E aí E aí E aí E aí Mostra a barriga pra ele Deixa a barriga Meu Deus do céu Não sabe nem embarcar no cavalo Ô Pular de barca é barriga E aí E aí Meu Deus do céu Janta lá Maurinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí